Olá meu Jesus, coloca os teus anjos aqui para nos alegrar, Senhor. Não está em nome da alegria. Já colocamos o arroz. Já foi oio. Deus até me sim o rastro, tá vendo? Falei cuidado, eu achei tão bonito, irmã. Maria, nós está aí, está com a minha, está com a minha, está com a minha. Não, 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 não. A gente...